Assim como em um piano acústico, a função de resposta ao toque permite que você controle o volume do que está sendo executado conforme a força que exerce nas teclas. Pressione o botão touch para definir um dos três níveis de sensibilidade ou desligado. A função do sustain é manter as notas soando após o músico soltar as teclas. Além de conexão com o pedal sustain, o CTS-400 possui um sustain automático. Use o botão SUS para ativar ou desativar a função.